Oi, crianças, tudo bem? Agora vamos fazer as atividades da Cochila Vol. 2 Conquista, tá bom? Vamos lá fazer as nossas atividades? Então, crianças, lá na página 164, faz de conta da loja de brinquedos. Siga as orientações do professor para brincar de loja de brinquedos. Destaque do material de apoio, o dinheiro e a carteira para participar dessa brincadeira. Conte com os colegas quantos reais vocês vão colocar na carteira. Registre aqui. Então, aqui vocês vão lá no final da postila, tá? Vão achar os dinheirinhos que estão aqui. Vamos achar aqui. Aqui, vocês vão destacar todos esses dinheirinhos e vão contar quantos dinheirinhos tem e vão colocar o total de dinheirinho que tem aqui nesse quadrinho, tá bom? Então, pensando no troco. Uma criança vai comprar um brinquedo de 7 reais e pagar com uma nota de 10 reais. Quanto ela deverá receber de troco? Registre a solução por meio de um desenho. Então, aqui vocês podem fazer 10 bolinhas ou 10 desenhos que vocês querem. Em seguida, vocês vão riscar somente 7 reais. Então, vão riscar somente 7 bolinhas, tá? Vão fazer um X em 7 bolinhas. Quantas bolinhas sobraram? Vocês vão fazer aqui quantas bolinhas sobraram e vão escrever, tá? Sobraram tantas bolinhas. Sobraram tantos reais, tá bom? Em seguida, na página 165, brinquedos de anos. Número 1. Escolha um adulto da sua família para realizar esta entrevista. Preencha o quadro com as informações obtidas. Então, aqui vocês vão colocar o nome do adulto que vocês escolheram, a idade dele ou dela e o brinquedo favorito que eles mais gostavam de brincar, tá bom? Agora, faça o retrato do adulto entrevistado. Solicite a ele que escreva o nome dele e faça o desenho do brinquedo favorito. Então, aqui a pessoa vai escrever o nome do brinquedo favorito. Vocês vão fazer o retrato dela aqui, tá? E ele também ou ela vão escrever o nome aqui também e vão desenhar o brinquedo favorito aqui dentro desse quadrado, tá bom? 3. Converse com o professor e os colegas sobre as informações que você obteve com a entrevista. Depois que vocês fizeram essa entrevista, vocês vão ter uma roda de conversa em casa, tá? Sobre quem foi esse adulto e qual o brinquedo favorito que ele tinha, tá bom? Na página 166, toda criança brinca. Acompanhe a leitura do texto. Todas as sociedades humanas constroem brinquedos para suas crianças. Os brinquedos construídos e utilizados nas sociedades indígenas no Brasil variam de acordo com as matérias-primas encontradas no ambiente que esses grupos vivem, sendo que os brinquedos mais comuns são feitos de palha, madeira ou barro. As mulheres carajás costumam fabricar mini bonecas de barro para suas filhas brincarem. É muito comum também os adultos fabricarem para suas crianças dobraduras de palha representando os animais da floresta ou elementos que estão presentes no dia a dia, como os aviões que sobrevoam as aldeias. Número 2, os índios caripuna fazem bichos de brinquedo com folhas de uma palmeira chamada Inajá. Você seria capaz de transformar uma folha em um bicho? Então aqui, vocês seriam capazes de transformar uma folha em um bicho? Sim ou não? Use a próxima folha para fazer a dobradura de um jacaré, seguindo as orientações do professor. Então aqui, nessa página aqui, vocês vão recortar o jacaré, tá? Vão colocar o rabinho dele, as pernas, o corpo, tá? Vocês vão escolher, aqui vocês vão recortar tudo e vão montar esse jacarézinho bem bonitinho aqui, do jeitinho que vocês quiserem, tá? Aqui vocês vão dobrar o jacaré ao meio, tá bom? Essa parte do jacaré e vão colar o rabo aqui atrás, as pernas, a parte do corpo embaixo, tá? Para ficar bem bonitinho. Pede ajuda para o papai e para a mamãe em casa. Na página 169, agora brinque ao som da cantiga jacaré-poiô. Aqui é uma musiquinha do jacaré-poiô. Vocês vão pedir para a mamãe ou para o papai colocarem para vocês essa música para vocês dançarem, tá bom? Em casa. Jacaré-poiô. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô. Sacode o rabo, jacaré. Sacode o rabo, jacaré. Sou o jacaré-poiô, tá bom? Vocês vão fazer conforme a pede a música, tá? Quatro. Ilustre a cantiga desenhando ao redor dela. Então, aqui ao redor dela, vocês vão fazer uma ilustração. Vocês podem desenhar o jacaré aqui ou até mesmo vocês brincando de jacaré, tá bom? Cinco. Contorne a palavra eu na cantiga. Registre quantas vezes ela aparece. Então, aqui vocês vão circular todas as palavrinhas eu na música e vão depois, vão contar quantas vezes vocês circularam e vão colocar o total aqui embaixo, aqui nesse quadrinho. Seis. Contorne a palavra jacaré na música também e vão registrar quantas vezes ela apareceu também e vão registrar o número correto aqui no quadrinho. Sete. Contorne a palavra rabo. Rabo. Na cantiga, aqui na música. E também vão registrar quantas vezes ela apareceu e vão colocar o número exato aqui. Observe a palavra rabo. Pinte a primeira sílaba de vermelho. A primeira sílaba sempre são as duas letrinhas. Quantas vezes você mexeu a boca para falar a palavra rabo? Então, quantas vezes você mexeu a boca para falar a palavrinha rabo? Vão colocar o número exato aqui. Quantas sílabas tem a palavra rabo? Não esqueça. As sílabas sempre são as duas primeiras letrinhas. Tá bom? Então, quantas sílabas tem aqui? Uma, duas. Daí, vão colocar o número exato aqui. Lá na página 170, número 9. Escreva as palavras que você vai formar com a sílaba inicial R, A. E ligue-as ao desenho correspondente. Então, aqui vocês vão seguir a flechinha. Estão vendo? Rá, tô. Primeira sílaba no primeiro quadrinho. Rá, tô. Rá, lo. Rá, lo. Rã, mo. Rã, mo. Em seguida, vão ligar as palavras correspondentes às suas imagens. Aqui temos o rato, o ralo e o ramo. Vão ligar corretamente nas figuras. Número 10. Cubra as palavras e depois escreva a palavra que você cobriu. Aqui temos quatro palavrinhas que começam com a letra R. Rabo, rato, ralo, ramo. Vocês vão cobrir o pontilhado e vão tentar novamente escrever sozinhos, com letra cursiva, essas mesmas palavrinhas. Tá bom? Na página 171, número 11. Conheça uma outra brincadeira dos povos indígenas. Cama de gato. Alguns povos indígenas brincam de formar figuras. Com o fio preso nas mãos, observe a imagem. Então, aqui é outra brincadeira que os indígenas brincavam. Então, aqui, siga as orientações do professor para formar a cama de gato. Aqui, vocês vão pedir para a mamãe ou para o papai um fio e vocês vão tentar passo a passo fazer essa cama de gato, tá? Com a mãozinha de vocês, vocês vão pegar o fio e vão amarrar ele, como no primeiro passo. Segundo passo, vão passar por cima de uma mão só dos dedinhos. Depois, nas duas mãos. E aqui, vão seguindo passo a passo até o passo número 6. Número 13. Liga as imagens da brincadeira, cama de gato, com o que elas representam. Vassoura. Qual dessas duas imagens é parecida com uma vassoura? Vão ligar lá. Escada. Qual dessas duas imagens é parecida com uma escada? Vão ligar também. Tá bom? Lá na última página, 172. Brinquedos e brincadeiras. Número 1. Observe a imagem. Telefonista, ligue-me com o cascão. Então, aqui, a turma da Mônica está brincando de telefone sem fio. Do que a turma da Mônica está brincando? Telefone sem fio. Vocês vão escrever aqui embaixo. Você já brincou de telefone sem fio? Sim ou não? Quem faz o papel de telefonista na brincadeira? Contorne. Então, quem aqui está fazendo o papel de telefonista nessa brincadeira deles aqui? Será que é a Mônica? O Cebolinha? A Magali? Ou o Cascão? Vão escrever aqui também. Que personagens da turma da Mônica aparecem nessa tirinha? Aqui vocês vão escrever o nome de todos esses personagens da turma da Mônica aqui na frente. Dois. Siga as orientações do professor e divirta-se com a brincadeira do telefone sem fio. Então, vocês podem brincar na casa de vocês de telefone sem fio. Tá bom? Muito fácil de fazer. Só precisa de dois potinhos de iogurte vazio, um barbante, as duas pontas do barbante, amarra nos potinhos e podem começar a brincar. Tá bom? Que mensagem foi enviada pelo primeiro participante? Escreva com a ajuda do professor. Depois que vocês brincaram, vocês vão escrever qual é a frase que vocês falaram primeiro. Tá? Qual é a frase que começaram a brincadeira e vão escrever aqui. Vocês podem inventar qualquer frase. A mensagem recebida foi a mesma? Sim ou não? A primeira mensagem que a primeira pessoa falou. Vocês receberam ela bem certinha? Sim ou não? Vão pintar a mãozinha correta. Tá bom? Agora, vamos começar as nossas atividades na pochila de caligrafia. Vamos lá? Lá na pochila de caligrafia, na página 47, vamos praticar a família silábica da letra V. V de vaca. Aqui no número 1. Escreva as sílabas. Então, aqui vocês vão formar as sílabas da família silábica da letra V. O vá, vé, vi, vó, vu. Vão colocar sempre a letra V no começo, juntamente com as vogais. 2. Cubra as sílabas. Vá, vé, vi, vó, vu. Vão cobrir o pontilhado de letra cursiva. 3. Cubra os pontilhados e pratique a família silábica da letra V. Então, aqui vocês vão cobrir o pontilhado e vão tentar fazer sozinhos, em letra cursiva, a família silábica da letra V, até o final da página. Tá bom? Muito bem, crianças. Nossas atividades estão prontas. Até a próxima aula. Beijos. Tchau. Tchau.